Olá, Colocinadores! O meu nome é Claudio Soares e está começando mais um vídeo do canal Mundo das Miniaturas. E hoje eu estou aqui para fazer a retrospectiva de 2021, um dos vídeos mais importantes que eu faço todo final de ano. Já é o quinto ano consecutivo que eu faço, inclusive se você quiser ver os outros vídeos é só clicar aqui na letra I aqui em cima, logo no final do vídeo que você vai conseguir ver os outros vídeos, tá? Mas vamos começar aqui, antes de começar já deixa o seu like, já se inscreva no canal se você é novo, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se que ajuda demais a gente, tá? Gente, a lista desse ano foi complicada de fazer porque esse ano de todos os anos dos últimos 5 anos aí que eu estou fazendo, na verdade foram 4 anos que eu fiz, né? Eu faço desde 2017, eu fiz 2017, 18, 19, 20 e esse já é o quinto ano consecutivo que eu estou fazendo. E esse ano foi bem complicado de fazer essa lista porque teve muita miniatura legal, principalmente para quem tem um foco assim como eu de carros esportivos e super esportivos, tá? Esse ano foi incrível, inclusive no final ainda vou fazer até algumas menções, menção rosa, porque teve muita miniatura até que vai ficar fora dessa lista e que merecia estar. Mas como é só 10, eu escolhi as 10 melhores que eu mais gostei, tá? E começando em décimo lugar, da décima melhor miniatura, na minha opinião, da Hot Wheels que saiu esse ano, é esse maravilhoso Aston Martin, olha que lindo, esse aqui é o Aston Martin V12 Speedster, eu vou focar aqui para vocês verem, olha que coisa linda, gente. Olha lá, Aston Martin V12 Speedster, uma das novidades desse ano, coloquei em décimo lugar, há algum tempo que a Hot Wheels não tinha lançado novidades da Aston Martin, e esse ano ela lançou esse conversível aqui, nesse estilo aqui, que ele é baseado num caça, né? Eu já fiz a análise dele, se você quiser é só clicar aqui na análise, a maioria desses carros que eu vou mostrar aqui nesse vídeo eu já fiz a análise, então se vocês quiserem verem um vídeo especialmente deles, tá aqui em cima, a maioria eu já gravei e alguns eu ainda vou gravar, tá? Olha que coisa linda, gente. Muito, muito lindo. Aqui na parte da frente, aqui na parte de trás, né? Foi uma miniatura incrível que saiu esse ano e que merece estar nessa lista, no top 10, né? Dessa lista. Vou colocar aqui, ó, em décimo lugar, Aston Martin V12 Speedster. Em nono lugar, eu vou colocar esse aqui que tá incrível também, Jaguar F-Type. A Matchbox já tinha feito a versão de 2015 dela, né? E eu sempre ficava namorando, e esse ano a Hot Wheels decidiu lançar o F-Type na versão de 2020. Olha só, esse carro aqui, ele saiu, é uma novidade desse ano também, de 2021. Ele saiu nos primeiros lotes, lá no começo do ano, então, muita gente já pegou, já e tal, né? Ele não faz parte desses últimos lotes, ele saiu no começo do ano, mas é um First Edition, né? É uma novidade desse ano e merece estar nessa lista. Tá muito bem detalhado com as lanternas, com os faróis. Hoje tá difícil de focar, gente, olha só. Ah, mas tá muito legal com as lanternas, com os faróis, com tudo bonitinho. Tá vendo? Com os retrovisores. E merece estar nessa lista. Também um esportivo incrível. Em oitavo lugar, pra quem é fã de Porsche e de carros elétricos, nós temos o Taycan. O Taycan também entra nessa lista das 10 melhores miniaturas desse ano. Um moldinho também incrível. Saiu nessa variação vermelha. Isso também saiu na Hot Wheels ID, né? Ele teve uma versão aí misturada com as mainlines comuns de Hot Wheels ID, com aquela base lá, bem diferentona. Vou puxar o zoom aqui pra vocês verem. Olha que coisa linda que ela tá, gente. Muito, muito incrível. Detalhadinho na parte da frente. Ou na parte de trás, na parte da frente, tá vendo? Um elétrico, pra quem gosta de carros elétricos aí, pra quem gosta da Porsche. Taycan Turbo S, tá? Um modelo muito incrível que saiu aí da Porsche, pra quem é fã de Porsche. Em sétimo lugar, nós temos ele também, que saiu logo no começo do ano, que é o Nissan R390 GT1. Também é um Ford Edition desse ano, que merece estar nessa lista, né? Da Nissan. É um carro único na vida real, se não me engano. Eu já fiz análise dele, mas ele tem uma edição bem limitada. Se não me engano, só foi feito um dele, né? Faz muito tempo que eu fiz análise, então posso estar falando besteira. Mas, tá aí. É um modelo que saiu muito bem detalhadinho. Olha aqui a parte de trás, gente, dele. Como que está detalhadinho. Olha isso. Tá muito, muito incrível. Ele tá muito bem detalhadinho. Saiu nesse molde muito bonito, muito bem feito. Olha só, a basezinha de plástico, rodas em plástico e miniatura em metal. Saiu outras variações dele. Tá saindo em vermelha. E ano que vem vai sair na ala branca. Mas como essa Ford Edition aí, merece estar aqui na lista, tá? Em quinto lugar, né? Em sexto lugar, perdão, né? Essa aqui, 10, 9, 8, 7, 6. Em sexto lugar. Opa, em sexto lugar. Já tô perdendo aqui já a colocação das miniaturas. Mas em sexto lugar não poderia ter outra. Toyota Land Cruiser. A nossa famosa Bandeirantes. Um dos meus focos é carros brasileiros. E eu também fiquei muito feliz dela sair. A nossa famosa Toyota Bandeirantes. Muito linda, muito linda. Aqui na parte de trás, ó. Tá os detalhes aqui da Toyota. 4x4. Tá muito bem detalhada. Com todos os... O que manda o figurino, tá vendo? A base de plástico. Rodozinho Off-Road. Nesse estilo aqui. Merece estar com certeza nessa lista. Porque tá muito bem feita. Olha que lindo. 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Agora sim. Em quinto lugar, nós temos a Mercedes-Benz. Essa aqui também fez um reboliço na internet. Muita gente quis pegar ela. Logo quando saiu, todos os colecionadores queriam pegar. Né? Essa aqui tá meio sujinha porque tá ali no expositor, tá gente? Não repara não. Olha só. É a Mercedes-Benz 500Z. Uma Mercedes um pouco antiga. Ela é lá dos 1190. Muito, muito incrível. Que saiu nessa variação preta e na variação cinza também. Merece com certeza estar na coleção. Porque é um carro lindo. Né? Em quarto lugar, nós temos aí o Audi RS. Deixa eu ver. Pra não falar besteira. RS2 1994. Né? Pra quem gosta de peruas. Uma das peruas mais incríveis que a Audi já fez. Em parceria com a Porsche. Esse carro foi feito em parceria com a Porsche. E merece estar nessa lista porque tá muito, muito bem detalhado. Tá? Esse carro tem uma história também muito incrível. Eu já fiz a análise dele. Novamente, é só clicar aqui na aba análises de miniaturas. Que vocês vão ver o vídeo de cada um desses aqui. Tá? A maioria eu já fiz a análise. E na verdade, deixa eu ver. Eu acho que eu já fiz a análise de todos. Realmente, eu já fiz a análise de todos. Se você quiser ver o vídeo de cada um separadamente, eu já fiz a análise. Realmente. Olha que coisa incrível, gente. Muito, muito bonito. Olha isso. Com todos os detalhes. Tá? E agora chegamos, gente. Depois de falar todos esses, nós estamos finalmente no topo. Top 3 das 3 melhores miniaturas de 2021. Ainda não deixou o like ainda? Tá assistindo até aqui, mas não deixou o like? Já deixa o like. Não se inscreveu? Clica aqui. Eu vou deixar 3 segundos pra você se inscrever. Vamos lá. 1, 2, 3. Se inscreveu? Bora. Então, bora começar com o terceiro lugar que estamos aqui. Decidi colocar em terceiro lugar esse aqui, que tá incrível. Pra quem é fã de JDM, foi uma das novidades aí, que merece o pódio. Está no pódio, né? É o Civic Type R de 1999. Esse aqui é um carro incrível. Incrível demais. Infelizmente, essas versões Type R não chegaram no Brasil. Inclusive, esse daqui é exclusivo do Japão. Não a miniatura, né? O carro em si. Ele não foi comercializado fora do Japão. Nem na Europa, nem aqui na América do Norte. Só no Japão. Muito bem detalhado. Com os detalhes aqui, ó. Type R desenhado, tá vendo? Muito bem detalhado. Em branco. Nessa variação branca com interior vermelho. Assim como é a configuração do carro real, com as rodas em branco. Né? Muito, muito incrível. Merece estar nessa lista, com certeza. Em segundo lugar, já com a medalhinha mais relevante aí, nós temos a McLaren F1. Ela já foi lançada, a McLaren F1 GTR. E esse ano, nesse novo molde, saiu nessa versão Road Version. Que é a versão de rua, né? Dessa vez, muito mais detalhada. Com a parte de trás, tá vendo? Mais detalhadinha. Escrito F1. Olha que lindo, gente. E eu coloquei ela em segundo lugar, porque esse carro aqui é um marco, né, gente? Da história dos carros dos anos 90. E merece estar nessa lista, porque foi uma das novidades mais incríveis. Que a Hot Wheels lançou aí, esse ano. E merece estar nessa lista, com certeza. Nessa variação cinza, ela tá muito, muito incrível. Em segundo lugar, vai pra McLaren F1. Uma das novidades muito legais da McLaren esse ano. E em primeiríssimo lugar, na minha opinião, da miniatura mais incrível que saiu esse ano, na mainline, foi... Bugatti EB110SS. Incrivelmente. Essa aqui, também de 1994. Olha só que lindo. Muito, muito legal. A Hot Wheels, ela já tinha lançado alguns anos atrás a Bugatti Chiron, né? Porém, quando ela saiu na minha line, ela não saiu tão bem detalhada. Ela só tinha a grade ali detalhada. Diferente desse aqui que eu coloquei em primeiro lugar. Porque tá muito bem detalhado. Esse aqui, eles fizeram os detalhes das lanternas. Do mesmo jeito aqui, né? De acrílico também. Do mesmo material aqui do vidro, né? Ele tem o detalhe aqui da Bugatti. Apesar de não estar aqui com a gradezinha pintada, eu coloquei ele em primeiro lugar, porque a parte de trás também está muito bem detalhada. Como você pode ver, olha, ele tem os faróis. Ali, ó, tá escrito EB110SS, né? Na placa, que é a configuração dele mesmo. Ele tá na cor oficial dele, né? De quando ele foi lançado. Esse carro aqui, gente, é o marco da Bugatti. Esse carro aqui foi praticamente o último suspiro que a Bugatti deu antes de sair, né? Porque esse aqui foi o último Bugatti 100%, digamos assim. Porque depois ela foi vendida para o grupo Volkswagen. Antes de ser vendida oficialmente para o grupo Volkswagen, ela lançou esse carro aqui, que era o último suspiro da marca, digamos assim, né? E foi um suspiro, né? Esse carro aqui marcou. Pode-se dizer que é o carro mais importante da década de 90, tá? Esse carro aqui é incrível. Há muito tempo que a Hotio já era para ter feito essa miniatura, né? Mas finalmente fez. E merece estar em primeiro lugar da melhor manline de 2021. Porque foi um carro incrível, né? Se você quiser saber toda a história desse modelo, tá aqui também na playlist Análise de Miniaturas, tá bom? Agora que você viu tudo, clica aqui no vídeo daqui de cima para você ver a análise, a história e entender por que essa miniatura está em primeiro lugar. Mas antes de terminar, gente, eu já falei que esse aqui é o primeiro lugar, né? Da melhor miniatura, na minha opinião, de 2021. Mas eu vou deixar aqui menções honrosas, né? Saiu todas esses top 10 aqui, porém teve miniaturas que merecem estar nesse vídeo aqui, pelo menos como menção. Eu vou deixar aqui, ó, a nave do Star Wars, que merece estar aqui. Foi uma Forged Edition desse ano, né? Como temático de naves. Merece estar nesse vídeo, porque ficou incrível. Eu vou colocar aqui também o carro do Mário. Não entrou no top 10, mas também merece a menção, porque foi um carro incrível que saiu esse ano, tá? Eu vou colocar aqui também o novo Batmóvel, tá? A miniatura foi incrível. A miniatura saiu antes do filme, então, para quem era fã do filme, antes não tinha saído nem fotos, e ainda a Hot Wheels já tinha lançado a miniatura, né? Inclusive, o filme ainda vai lançar, e a gente já tem na coleção o Batmóvel. Foi um Batmóvel muito lindo que saiu esse ano. E por último, que não poderia não estar aqui também nessa lista, também é um modelo histórico, e não entrou para a lista, o Ford GT40 MK4 de 1967. Não entrou na lista, porque não está tão bem detalhado quanto os outros, também, mas merece estar aqui como menção rosa, porque foi uma das novidades também muito incríveis. Todos esses carros aqui foram incríveis esse ano, e merece estar aqui, né? Para mostrar para vocês. Olha que coisa linda, gente. Muito, muito lindo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Aqui em cima está as playlists, como eu falei, a playlist das análises, se você quiser ver a análise detalhada de cada um aqui. Se inscreva no canal se você é novo. Um abraço, até a próxima, e tchau!